As ovelhas são um dos primeiros animais domesticados por humanos. Esses animais foram e ainda são muito importantes em alguns países. Em alguns lugares, são criados enormes rebanhos de ovelhas. Mas assim como outras criações, existem perdas devido a predadores que as atacam. A maioria dos predadores de ovelhas é oportunista e pega qualquer ovelha que seja mais vulnerável. Isso significa que os predadores geralmente escolhem para atacar os filhotes ou as ovelhas mais velhas primeiro. Grandes predadores como coiotes, cães, ursos, lobos e pumas matarão qualquer ovelha que conseguirem pegar. Mas nem sempre esses predadores se dão bem quando vão atacar as ovelhas que estão bem protegidas por um cão de guarda. Assim como o caso a seguir, onde um lobo foi atacar um grupo de ovelhas e se deu mal ao encontrar um protetor em seu caminho. Essas imagens incríveis mostram o momento em que várias ovelhas se assustam com algo que está se aproximando e correm desesperadas. No canto direito aparece um lobo que estava atrás das ovelhas. Mas ele logo percebe a presença de um grande cão de guarda que estava protegendo o rebanho e pula a cerca. O lobo sai desesperado com medo do grande cão que iria atacar com o lobo se ele não tivesse fugido. Dessa vez, esse lobo se deu mal e as ovelhas acabaram se salvando graças a esse cachorro que botou o predador para correr.